De meia boca na primeira temporada para uma série simplesmente fantástica na segunda. Olá gente, eu sou o Kelson Verancio, sejam todos bem-vindos, este é o Cinema e Vídeo e a gente está aqui para mais uma análise, um review, uma crítica. E desta vez nós vamos falar sobre The Umbrella Academy, que é uma série que você tem que assistir e que está em cartaz na Netflix. Mas antes, como sempre, te peço para dar aquela força para o canal, se inscreva aqui, curta, comenta o que você achou, não só desta crítica, mas também da série e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que a gente posta aqui no nosso canal, ok? Combinado? Então, bora falar sobre essa série? Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês, quando ela foi lançada, a primeira temporada, eu já de cara gostei do assunto, gosto muito de temas que falam sobre super-heróis, e era algo que era fora do eixo Marvel e DC Comics. E, naturalmente, a gente tem aquela curiosidade para saber se vai realmente valer a pena, até para sair um pouco do tradicional que a gente está sempre acostumado. Então, fui assistir a primeira temporada. E confesso que os primeiros episódios até me atraíram bastante, mas depois, ao longo do desenvolvimento da primeira temporada, eu acabei desistindo da série no quinto capítulo. Ou se arrependimento matasse? Sim, gente, eu me arrependi muito, porque eu deveria ter assistido de cara, porque a série cresce bastante, e ela se torna muito, mas muito atrativa, já na primeira temporada, com um final bem bacana. Mas, enfim, eu tinha desistido e fazer o quê, né? E aí veio a hype da segunda temporada, o lançamento, no fim de semana, e aí muitos críticos que eu sigo, né, falando que a série é uma das melhores séries de super-herói. Eu falei, gente, será que é a mesma série que eu vi, que eu desisti lá? Bom, vamos dar uma tentativa, né? E aí eu já comecei a assistir os episódios da primeira temporada que eu ainda não tinha terminado. Eu comecei a gostar dos personagens e percebi que realmente a série tinha potencial para se tornar uma das melhores séries. Eu falei, vou dar uma chance, né? Já que está todo mundo falando, por que não? Mas no fritar dos ovos, a primeira temporada eu acabei achando boa em alguns pontos, mas em outros, não tão boa assim. É que alguns capítulos, principalmente os que ficam aí na metade da temporada, acabaram ficando entediantes, algumas coisas exageradas. Os personagens, por exemplo, que a gente cria uma expectativa muito grande com relação à questão de serem heróis, de terem poderes, me decepcionaram um pouco nesse quesito, porque na primeira temporada a gente acaba não vendo muito esse poder todo, né? Essa importância toda da Umbrella Academy, mas vai chegando aí o fim da série e a gente vai entendendo por que, né? Porque na verdade esses irmãos, eles estão desunidos e desunidos talvez eles não tenham a capacidade de lutar contra o mal, já que é algo que o pai deles ensina para eles desde criancinha, né? Obriga eles fazerem coisas que até mesmo não queriam, né? Então a gente vê esse crescimento muito bom na primeira temporada. Mesmo assim, a primeira temporada é bem razoável, no final das contas eu dei nota 7 para a primeira temporada, mas a gente fica com um desejo muito grande, porque a primeira termina já com vontade da gente assistir logo, correr para ligar a televisão para ver os acontecimentos da segunda temporada. E aí vem uma série fantástica, incrível, e uma das melhores séries com a temática de super-heróis e também de viagens no tempo, com um roteiro extremamente cativante, um roteiro extremamente denso, profundo, com pegadas muito legais em termos de viagem no tempo, que coloca ficção junto com realidade, até porque eles voltam no tempo, vão lá para 1960, 63, e ali eles têm uma nova problemática que envolve a parte de ficção com fatos que aconteceram na vida real. E isso é muito legal, gente. Para começar, os efeitos especiais da segunda temporada são bem melhores que os da primeira. Não que na primeira temporada eles tenham sido ruins, mas como a primeira fica mais com cenas noturnas, é fácil perceber que o orçamento não é tão grande assim, né, e acaba a gente não vendo especificamente aquela cena de luta, aquela cena que tem poderes, etc e tal. Já na segunda a coisa muda completamente para a nossa felicidade. Logo na primeira cena, no primeiro episódio, a gente já vê algo de cara que vai deixar a gente boquiaberto. Parece até que a gente está vendo um filme e não um seriado de televisão, já que os efeitos são muito bons mesmo. Mas por incrível que pareça, até porque a gente está falando de uma série de super-herói, efeito especial nesse caso é o de menos. Eu digo porque o roteiro é muito consistente, muito inteligente, e ele vai te atraindo a cada episódio que passa. O crescimento dos personagens é algo fantástico. A gente começa a amar cada um dos personagens. Cada um deles tem um trejeito, cada um deles tem uma característica, e isso é muito interessante porque na primeira temporada a gente não vê isso tanto. Nessa segunda eles precisam se unir, apesar deles estarem separados, vivendo arcos individuais que são muito bons para o crescimento de cada personagem, já que a gente vê cenas divididas de um num lado, outro no outro, vivendo vidas diferentes para que depois eles se unam e aí sim façam jus ao nome super-herói. E até mesmo alguns personagens que na primeira eu não gostava tanto assim, como por exemplo o Diego, que eu achava só brigão e nada mais, o Lúter, que parecia um bonecão de Olinda, com aquele músculo flácido, que eu particularmente não gostei muito daquela maquiagem, mas enfim, na segunda temporada a gente acaba amando cada um deles, e até mesmo os vilões. E os coadjuvantes também são excelentes, sem contar aqueles personagens que são acrescentados na trama nesta continuação. E é claro que eu não posso deixar de falar das interpretações, são atuações fantásticas, porque já que os personagens crescem, obviamente que os atores deram o sangue para que eles crescessem. Então as atuações são muito boas, eu particularmente amo o Klaus, apesar daquele jeitão doido dele, que talvez seja um pouco inútil para a Umbrella Academy, mas ele é o alívio cômico. E nesta segunda temporada eu ri muito do Klaus, principalmente com a relação que ele tem com o irmão falecido, Ben. Então é muito legal ver os dois nas confusões, nos conflitos, principalmente com aquela seita doida que o Klaus criou lá no passado. E óbvio que eu não poderia deixar de falar do Cinco. Aquele ator é muito bom. Eu adoro o personagem. O Cinco, na verdade, a gente vê uma criança, mas ao mesmo tempo talvez o mais responsável e inteligente da turma. Então o Cinco é outra atração à parte. Não só na primeira temporada, mas mais ainda na segunda temporada. E as demais características técnicas da série nesta segunda temporada são todas excelentes. E a gente fala de uma fotografia belíssima que retrata o Texas, Dallas. Lá em 1900 e lá vai bolinha, especificamente na década de 60, é muito legal. A fotografia está bem colorida, coisa que a gente não viu na primeira temporada. Dá uma característica muito mais alegre para a série e quebra um pouco o clima de sofrimento, já que eles enfrentam o passado traumatizante com relação à criação deles e também a responsabilidade de lidar com um apocalipse que, nesse caso, o seguiu para a década de 60. E aí temos juntamente com isso um figurino também bem legal que retrata os anos 60 e ainda tem uma trilha sonora excelente que coloca músicas da década de 60 que são bem legais por causa do clima que a gente vê na série, mas também faz uma mistureba, uma salada mista muito bacana a ponto de você, em determinadas cenas, escutar um Backstreet Boys, Everybody, ou então versões diferentes, sei lá se são covers, né, de Adele, de Wicked Game, então tem muita música bacana e elas dão certo com cada cena a que elas são aplicadas. Por mais que pareçam estranhas, e isso funciona em The Umbrella Academy. E eu não vou dar spoiler porque você também merece ter as surpresas que a gente tem. São muitas revelações que acontecem nos dois episódios finais da segunda temporada e que nos deixam ansiosos, loucos, pra ver onde tudo isso vai dar. A gente tá ansioso, tá doido pra assistir a terceira temporada. Gente, é muito bom e você tem que assistir também. Pra segunda temporada, a gente dá nota 10. Mesmo com aqueles tiroteios, né, que é tanto de bala que não acerta ninguém, que aconteceu lá no boliche, na primeira temporada e novamente lá no rancho, na segunda temporada. É difícil de engolir aquilo, né? Mas, enfim, a gente vê muito isso em filmes de ação, por que não numa série de super-heróis? Mas eles podiam deixar os tiros acertarem, pelo menos de raspão, no braço ou na perna de alguém. Seria mais realista, né? Mas, enfim, a gente já tá acostumado com isso. Não vou tirar nota por causa disso, não. A primeira temporada de The Umbrella Academy, eu dou nota 7 e a segunda, sem dúvida, eu dou nota 10. É excelente e você precisa assistir. E aí? Comenta aí o que você achou da série, o que você achou da crítica. Enfim, você acha que realmente a série é tudo isso e você está ansioso pra assistir a terceira temporada? A gente quer saber a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir, de compartilhar esta crítica com outras pessoas e, claro, de ativar o sininho, porque sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo e vai assistir em primeira mão. A gente espera muito que você tenha gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau e até lá!